Olá meus amores, hoje vou fazer um vlog, hoje o vídeo vai ser de vlog, eu vou mostrar para vocês o que eu vou usar eu vou usar esse cone preto, esse cone ele contém 610 metros e esses dois vermelhos, cada um contém 610 metros é o que eu vou usar hoje na minha confecção do meu trabalho, eu não vou dizer o que é, vocês vão acompanhar o vídeo vocês vão ver, é novidade que eu vou criar para vocês, usando essas duas cores, só que eu vou precisar de 3 novelo desse, tá bom? então bora lá, vocês vão ver agora na sequência o que eu produzi com esses 3 cone de barbante, tá bom? Olá amores, olha a novidade aqui ó, é do finalzinho do mês né, fiz esse joguinho de cozinha, olha como ficou lindo gente, olha esses square como é bonito, eu amei fazer, dois tapetinhos retangular, os tapetinhos ficaram na medida de 40 por 70 olha que belo gente, usei o preto e vermelho, a passadeira, olha tem 4 square, você pode estar fazendo com 5, 6, então você vai fazendo o tamanho que você desejar a passadeira ficou com 1,25, ficou um tamanho bom, 1,20, 25 tá bom eu achei que ficou super bonito, super diferente, eu gostei muito do resultado, eu já fiz esse tapetinho com esses square na verdade eu tenho aqui no canal um jogo de banheiro com esses square só que eu modifiquei, fiz umas modificações, eu usei o square mas eu modifiquei alguns detalhes no tapete que eu tenho aí disponível no canal então meus amores, aqui eu usei dois cones do vermelho, desse cone pequeno de 610 metros e um preto, ainda sobrou um pouco do preto ainda o vermelho, sobrou um pouquinho de nada então se você quer confeccionar esse joguinho, você tem que ter mais ou menos 1,100 kg de vermelho e uns 500, 400 metros de preto é o que mais ou menos gasta, espero que vocês tenham gostado da minha novidade, meu joguinho de cozinha diferente gente, o que sobrou dos 3 cones? bem pouquinho, olha, um pouquinho de cada, olha dá pra fazer alguma coisa, né? e o preto sobrou mais tá vendo? então meus amores, espero que vocês tenham gostado da novidade e o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte se você quer fazer novidade vocês inventam, até mesmo usando um square você faz coisas maravilhosas vocês viram aí que com o square eu escolhi esse square que é bonito, eu já fiz trabalho com ele e eu achei que cairia bem fazendo esse jogo de cozinha então, por isso que eu digo a vocês se vocês querem inventar algo se vocês querem novidade pra mostrar aos seus clientes se vocês querem atrair compradores vocês tem que ser criativas então tá aí meu recado espero que vocês façam, né? se vocês gostaram, vocês façam pra vocês ver se vai agradar o cliente de vocês e é isso meus amores até o próximo vídeo